Olá, meus amigos da rádio Pilonzinhos FM, você está ligado com a gente com muita alegria e com muita satisfação. Vamos dar um abraço para o nosso amigo Cabeludo Céu Variedades, lá na cidade de Guarabira. Está acompanhando a gente, a gente manda aquele abraço com muito carinho. E aqui na Pilonzinhos FM, nas paradas de muito sucesso, a gente está também ouvindo, é claro, é o Daniel do Arrocha, Amor de Favela, é uma grande música, está caindo da graça do povo. Olha só, Amor de Favela, minha gente, curta um pouquinho aí na Pilonzinhos FM. Grande sucesso para você, Daniel do Arrocha, é uma grande composição, né? Olha aí, você vai curtir, vai aí, Daniel do Arrocha, Amor de Favela, recomendo para vocês. Boa, hein? Muito boa!